Agora que já temos a nossa análise em princípio feita, poderá ser necessário depois fazer algum ajuste, está na altura de fazermos a nossa primeira janela. Para tal, vamos aqui ao explorador de projeto, vamos às janelas Windows, carregamos no botão direito do rato e clicamos em New Window. Temos várias opções, desde uma janela em branco, uma janela com o assistente de janelas e uma em branco para um pop-up. Temos outras opções, como janelas internas, baseadas num template, neste caso não temos nenhum template, podemos também importar, se for o caso, e podemos usar, por exemplo, a opção RAD, onde já temos modelos feitos. Vamos escolher para já um modelo qualquer sem ser em branco. Poderá ser, por exemplo, um formulário também poderia ser, um formulário com pesquisa, ou com navegação, desculpem, esse é que será o termo correto, um formulário com navegação e uma tabela ligada, um looper para já não queremos, podemos, por exemplo, para já escolher até esta, uma tabela relacional, ou só uma tabela, será o exemplo mais simples, uma tabela só. Vamos dizer ok, vamos procurar para já a tabela que queremos, vamos por exemplo, a janela escola, tem uma tabela escola, podemos, escolher os campos que queremos mostrar, ele selecionou todos, temos aqui a localidade, então não vamos poder para já escolher, a tabela escola, vamos antes escolher a tabela localidade, vamos selecionar para já os três campos, localidade ID, que é a chave primária, código postal e a descrição da localidade, ele, como só tem uma chave, neste momento só nos permite fazer a pesquisa por localidade ID, se tivesse mais que uma chave, podemos escolher, vamos dizer NEXT, e agora temos a hipótese de permitir que a tabela seja por escrita ou só de leitura, seja por escrita ou só de leitura, para já vamos deixar a opção escrita ativada e vamos dar NEXT. Título, vamos pôr só localidade, e aqui podemos pôr TBL localidade. Ele vai gerar a janela com a nossa tabela e já pôs os botões NOVA para modificar, para apagar, para imprimir e para fechar. Vamos só selecionar aqui uma coisa, vamos à descrição e vamos só ver se há localidade ID e ele automaticamente escondeu. Vamos pôr visível só para podermos visualizar. Agora vamos gravar, já temos a primeira janela feita, vamos dizer, para correr, ele detecta um erro, vamos ver que erro é que detectou. Detetou um erro que não tem ainda o formulário para esta janela, mas não faz mal, vamos correr no mesmo. E podemos ver que a nossa janela permite edição. Se carregássemos em NOVA, ele detecta erro, porque se formos aqui ao código, selecionámos um botão direito do rato de descrição, e agora podemos ir aqui ao código, ele quer criar um formulário para a localidade, que não existe, por isso é que ele deu erro. Não faz mal, podemos, por isso simplesmente, ir aqui ao código, comentar. Aqui no Modify, vamos fazer a mesma coisa, vamos comentar tudo. Apagar, vamos ver se temos alguma coisa. Vamos também comentar tudo para já. print, para já nada, e close, também não vamos fazer nada. Vamos executar novamente. E temos aqui a nossa tabela de edição, vamos começar já a pôr alguns dados. Por acaso, há aqui um erro, mas, esqueçam-me aqui de um pormenor, eu puse o código postal, com estes, com estes, com a primeira parte e a segunda separada por um traço de menos, podia ter posto em duas colunas, mas não faz mal. Vamos, e reparem, à medida que eu estou a escrever, eu não consigo escrever, na coluna ID. Vamos fechar a janela, e reparem, ele já está a colocar sozinho os IDs. Vamos executar novamente a janela, para vermos. Agora, também podemos ver que, ali já aparecem, mas é só porque está ligado à tabela, e ele conseguiu escrever aquilo. Agora, se escrevermos outros, vamos continuar a escrever. Estes códigos postais não existem, mas não faz mal. Há bocado, apitou, porque, fez ruído, porque, eu, tentei escrever mais um dígito no código postal do que pode ser, e, por aqui fora, podemos continuar a escrever, que ele está a colocar automaticamente o ID, porque é um automatico ID. Apesar de agora, ainda não estarmos a visualizar o refresh da nossa tabela, se executarmos novamente, e até agora aqui podemos visualizar, podemos ver que ele automaticamente cria os IDs. Eu só deixei aquela coluna visível, para podermos ver que existe uma coluna, ou seja, mais um atributo nesta tabela. Esta janela de RAD foi feita, não para uma tabela editável, mas sim para uma tabela que ligasse a um formulário. Por isso é que, quando carregámos em Neo, o código está lá, ou código para um formulário que ainda não foi feito. Podemos aproveitar para ver o ficheiro da base de dados. Vamos aqui às ferramentas, ao wdmap, e podemos procurar a tabela localidades. Localidade, peço desculpa. E podemos ver que temos aqui a nossa tabela e os nossos IDs. Só para demonstrar, vou criar aqui outro código postal. E, repare, eu não consigo escrever na coluna ID. À medida que mal escrevi Braga e dei ENTER, ele automaticamente colocou-me o ID 6 ali. Eu não consigo escrever na coluna ID. Vou mostrar outra vez, 4710, 0, 11, também a mesma cidade. E ele automaticamente criou. Vamos executar a janela e agora já vemos os dois registos que criamos novos. Aqui, no nosso control tabela, só estamos a ver aqueles 5 anteriores. Mas, no control da janela, na criação da janela, muitas vezes até nem é mostrado nada. Aqui, como está ligado a um ficheiro, ele consegue ir ver os dados que estavam lá na última execução. Vamos fechar. E agora, até ele já adicionou mais dois. Vamos executar novamente para criar novos códigos postais. Acho que este é do Porto. A única coisa que não está a acontecer é ele atualizar esta ID, mas não faz mal. Vamos corrigir outra coisa qualquer para ficar completo, que aqui não está completo. E já está. Vamos ainda pôr mais um. E vamos dar ENTER. E estamos a adicionar. Estamos a adicionar. E ele automaticamente coloca o ID. Com uma tabela de edição, também podemos chegar aqui e alterar.